Vem comigo aqui, me dá sirene, porque informação ao vivo é prioridade na tela da RFTV. Olha aí, a Polícia Federal e o Gaeco deflagraram na manhã de hoje mais uma operação para reprimir o crime de roubo de cargas de caminhões. Me dá o Mário aqui, ó, na região de Campinas. Alô, Mário Grego, Marcos Gatia, dupla MG. Muito obrigado pela participação. Informação ao vivo é prioridade. Você pode trazer para todos os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Oi, Renê, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Alerta Total. Mais um trabalho da Polícia Federal de Campinas no combate exatamente aos roubos de cargas e também de caminhões que acontecem aqui na nossa região. A gente sabe, Renê, que a ação dessas quadrilhas sempre é bastante violenta, inclusive desse grupo que foi preso pelos policiais federais aqui de Campinas. Não era diferente e por isso a gente já está aqui com o doutor Edson, delegado da Polícia Federal de Campinas, que vai trazer mais atualizações para a gente sobre essa operação. A operação Volvere, que foi deflagrada na manhã dessa terça-feira e teve mandados cumpridos tanto em Campinas quanto na cidade de Sumaré. Agradeço já pela participação mais uma vez, doutor. Bom dia para o senhor. Explica para nós qual foi o fio da ameada para deflagrar essa operação hoje. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Bom dia, Renê. O que nós temos aqui é um grupo especializado em apuração de crimes de roubo de cargas e caminhões. Então, esse grupo vem trabalhando desde dezembro de 2021 e a cada operação, a cada organização criminosa que nós desarticulamos, nós recebemos mais e mais informações, inclusive através desse material deles mesmos apreendidos. Esse é mais um trabalho desse grupo especializado que troca intensas informações com a Polícia Militar Rodoviária, com a Polícia Militar e com o GAECO, que é o grupo especializado do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa operação começou a partir dessas informações oriundas de ocorrências. Inclusive, durante a operação, durante a investigação, um dos flagrantes decorreu justamente de um roubo praticado em que um dos integrantes bateu o caminhão, no dia 27 de junho. Então, todas essas informações, todas essas ocorrências que são atendidas pela Polícia Militar Rodoviária, pela Polícia Militar, são trazidas a esse grupo especializado que trabalha a partir disso para a identificação dos demais integrantes naquele roubo. Já que esse roubo nunca é praticado sozinho. Precisa-se de um número elevado de pessoas para abordar, para manter a vítima em cativeiro, para levar o caminhão, para desativar o rastreamento do caminhão e para desmanchá-lo. Nessa associação criminosa da Operação Volvere, nós temos aí uma associação voltada à prática de crimes de roubo de carga, com emprego de violência e arma de fogo e com o objetivo de caminhões. Mais caminhões do que cargas e para desmanche e comércio, pelo menos os indícios apontam isso, no comércio do Estado de Minas Gerais. Muito bem, então, doutor. A partir dessa deflagração exatamente da operação hoje, foram nove mandados de busca e apreensão e sete de prisão. Todos foram cumpridos. Explica para nós. Perfeito. Nós tivemos mandados cumpridos na cidade de Campinas e na cidade de Sumaré. Ao todo, são nove mandados de busca e apreensão, sete deles voltados aos endereços dos investigados e dois deles a dois endereços comerciais. Um que é um bar, mercearia e outro que é uma oficina mecânica, que nós queremos saber exatamente qual a ligação desses endereços com os investigados. Dos sete investigados, das sete pessoas que nós tínhamos mandado de prisão temporária hoje, seis foram cumpridos. Um sobre esse rapaz que já tinha sido preso em flagrante pelo crime de roubo, agora ele recebeu a ordem de prisão temporária pela associação criminosa. Uma mulher que nós identificamos, que até acreditamos, os indícios apontam para isso, de que ela tinha alguma ascendência, uma liderança e também tinha uma função bem específica, que era recolher os integrantes dessa associação criminosa após a prática do roubo, onde quer que estivesse, inclusive na rodovia. E os outros quatro que estavam soltos e que também fazem parte dessa associação. Desses todos, três já tinham passagem por roubo, receptação, uso de porte ilegal de arma de fogo e desobediência. Um deles, inclusive, já havia sido preso em flagrante e logo após a sua soltura voltou à prática de roubo de cargas. Acreditamos que com o conjunto probatório que nós vamos formar hoje, com os documentos e evidências, dispositivos eletrônicos, exames periciais e a oitiva dessas pessoas, nós possamos encontrar outros integrantes ou identificar mais roubos, além desses seis dos quais a gente já tem prova. O que vai acontecer agora com todos esses detidos, doutor? Eles vão ser transferidos para a capital, correto? Isso. Os que têm simplesmente um mandato de prisão temporária por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, e tem os presos em flagrantes. Ou seja, dois deles foram presos por munição e porte ilegal de arma de fogo. Por isso, estamos aguardando os trâmites legais dessa lavratura do auto de prisão em flagrante. E a mulher, todos eles serão encaminhados para a superintendência da Polícia Federal em São Paulo, e de lá será feita a audiência de custódia online. A partir disso, ficarão à disposição da Justiça, podendo a Polícia Federal, de acordo com o que for apurado, pedir a prorrogação dessas prisões ou a conversão dessa prisão em prisão preventiva, que aí o prazo é mais dilatado. Nós teremos mais tempo ainda para poder coletar outras provas. Doutor, e essa célula criminosa que vocês conseguiram chegar hoje, era uma célula que agia com bastante violência. Como que era a ação mesmo deles ali? Como que eles faziam para abordar essas vítimas? Inclusive, o doutor comentava aqui comigo, Renê, que eles levavam essas vítimas ali para a área de Matagal. De fato, era um terror psicológico mesmo com essas vítimas, né, doutor? Sim, de acordo com o registro das próprias vítimas, nos boletins de ocorrência que nós tivemos acesso e juntamos aos autos, alguns foram encapuzados, outros foram colocados na parte de trás do caminhão, cobertos por um cobertor, levados todos, sem exceção, para um lugar de cativeiro, que não é uma casa, uma residência, nenhum lugar específico, mas simplesmente nos matagais ao entorno das rodovias ou locais mais ermos da cidade. Uma característica dessa associação criminosa é a abordagem com violência, em mínimo de dois, com emprego de arma de fogo, a manutenção da vítima em cativeiro, o uso de jammer para bloquear o sinal dos caminhões e uma peculiaridade que nós não tínhamos notado até então nas outras associações criminosas. Eles usavam um dos métodos, era a abordagem de caminhões parados dentro da cidade. Então, na Avenida Lix da Cunha, às 16 horas e 15 minutos, onde houvesse um caminhão de interesse deles, em que eles viam a oportunidade de abordar o caminhoneiro, ou inclusive estando ou não acompanhado de ajudante, eles o faziam. Chamou a atenção isso, então, doutor, também, porque, querendo ou não, é um outro tipo de ação, porque a gente vê essas ações mais em rodovias, não é, aqui da região? Perfeito. As buscas, normalmente, eles procuram vítimas nas rodovias. Essa é a primeira vez, ou a mais acentuada, que nós detectamos dentro do trecho urbano, dentro da cidade mesmo, do perímetro urbano, essas abordagens. Isso é importante dizer, porque a Polícia Federal já acumulou até um certo conhecimento sobre esse tipo, desde dezembro de 2021, que nós começamos com esse grupo especializado, nós já temos, infelizmente, ou felizmente, há duas formas de ler isso, 141 pessoas presas ligadas a roubo de cargas e caminhões, aqui na nossa cidade, na nossa região. E o outro é a recuperação, e isso é uma boa notícia, de pelo menos R$ 7,5 milhões em veículos roubados, furtados por essas pessoas. Pois é, obrigado, viu, doutor, então, pela participação. Está aí, então, Renê, o trabalho da Polícia Federal de Campinas, hoje, cumprindo aí os mandados dessa operação, em apoio também, com o apoio, melhor dizendo, do BAEP, o primeiro BAEP de Campinas, o décimo BAEP, que cuida da região de Sumaré, e também do GAECO, núcleo de Campinas, do Ministério Público de São Paulo. Trabalho fundamental da Polícia Federal para chegar até essas quadrilhas, que agem aí, exatamente, no roubo de caminhões e também no roubo de cargas, como o doutor acabou de destacar aqui, inclusive, com roubos dentro da cidade. Então, uma modalidade até um tanto nova aqui na região, que esses bandidos vinham cometendo, e agora, trabalho da Polícia Federal, já desmantelando parte dessa quadrilha. Sem dúvida nenhuma, outras fases dessa operação devem acontecer. O trabalho desse núcleo especializado também vai seguir, e a gente vai seguir acompanhando também todo esse trabalho da Polícia Federal de Campinas. A gente está aqui à disposição, Renê. Se tiver alguma dúvida também, a gente repassa aqui para o doutor Edson. Não, é só agradecer, né, o doutor Edson, por nos atender sempre, gentilmente. Muito obrigado, viu, doutor? E parabéns aí pelo trabalho. Transmita ele aí, por favor, Mário Grego. O Renê está agradecendo, doutor, a participação aqui no programa, por sempre nos atender também. Inclusive, eu já aproveito até para emendar também já uma pergunta, porque repórter é assim, né, Renê? A gente já aproveita, deixa, então. Esse trabalho vai continuar também, né, doutor? Assim como eu disse, esse trabalho de investigação não termina agora, né? Não, não termina. Primeiro, eu agradeço a vocês pelo espaço fornecido à Polícia Federal para divulgarmos o nosso trabalho e para informar a sociedade que é importante que a sociedade saiba que algo está sendo feito, né? Então, nós temos muito orgulho disso que está sendo feito e agradecemos o espaço. Sim, esse trabalho continua. Hoje nós estamos ali com os trabalhos de lavratura dos autos de prisão em flagrante. Nós agora vamos analisar o que foi apreendido, os dispositivos eletrônicos, celulares. Haverá toda uma identificação, checagem de eventuais outras pessoas envolvidas. Verificaremos. Nós sabemos que eles cometeram dezenas e dezenas de roubos. Mas nós identificamos primariamente seis para poder pedir a prisão, para poder fazer cessar o crime. Agora, todo um trabalho de investigação que continua permanentemente, inclusive desdobrando em novas fases dessa mesma operação ou colhendo informações para uma nova célula criminosa. Tá aí, então. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu volto aí com você, René. Muito obrigado, Mário Grego, Marcos Gatti, doutor Edson. E parabéns pelo trabalho em tirar essa criminalidade de circulação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.